Fala galera, Alexandre Magno aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas para crescer o seu Instagram. Você ter mais visibilidade e mais alcance. Mas antes disso, eu quero pedir para você clicar aqui embaixo, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e se gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos, beleza? Vamos lá então, dica número 1. Tenha uma bio do seu perfil chamativa. Então, a bio é um dos primeiros, digamos assim, contatos da pessoa com você. Então lá ela vai saber quem é você. Então se você não tem nada relevante escrito lá, não vai chamar a atenção da pessoa, provavelmente ela não vai te seguir nem ver seu conteúdo. Então escreva coisas relevantes na bio, se você é músico, se você dá aula, se você toca com alguém, se você é patrocinado, o que você já fez diferente, o que você destaca dos outros. Pensa num texto lá bacana, coloca formatado, né? Cabe de linha, coloca uns emojis para chamar a atenção. Pensa algo bacana para chamar a atenção da pessoa que entra no seu perfil pela primeira vez. Lembra de colocar o link, um link lá para as suas redes sociais, por exemplo, YouTube, Facebook, ou use sites como Linktree, que você pode pôr vários links, e você põe um link no Instagram, e a pessoa clica lá e vê todas as opções. Então, tipo assim, faça uma bio bem legal, com muita informação e com um link levando para as suas outras redes sociais, site, enfim, contato, alguma coisa legal. Beleza? Segunda dica. Segunda dica é, tenha um perfil, uma conta comercial. Se você quer se divulgar, se você pensa em você como um negócio, então a sua conta tem que ser comercial. Por quê? Porque ela te dá várias estatísticas, vários dados que você pode estar analisando nos seus posts, no seu perfil, e com essa análise você pode estar melhorando e crescendo. E além disso, você pode estar usando o gerenciador de anúncios e estar impulsionando os seus posts, né? No caso, pagando para o Facebook, para o Instagram, mostrar seus posts para mais pessoas, né? Um erro muito comum que eu vejo é muita gente estar usando o perfil pessoal, normal, né? E ainda ter o perfil privado. Assim, se você, se é realmente um perfil pessoal que é só seus amigos, só pessoas que você confia, que você quer ver, tudo bem. Agora, se você é um músico que quer divulgar seu trabalho e tem um perfil privado, não faz muito sentido, porque você está escondendo o seu trabalho das outras pessoas, né? Então, isso para mim é um erro bem grave, né? Então, se você quer se divulgar, tenha um perfil comercial, analise os dados dele sempre, e veja o que você pode melhorar e vai melhorando com o tempo. Terceira dica. Stories. Faça stories diariamente. Stories é a parte do Instagram mais pessoal, né? Então, você não precisa estar pensando em superprodução nem nada. Você está fazendo stories do seu dia a dia, você estudando, você tocando, no bastidor, coisas pessoais, você e da sua família, da sua casa, não sei. Algo pessoal. Assim, produza stories diariamente. Quanto mais você produz, mais o Instagram, digamos assim, te dá moral e libera seu alcance para mais pessoas, né? Então, é bem legal você estar produzindo stories diariamente. E além de estar produzindo stories, está usando os recursos que o stories tem, né? Direto ele lança algum recurso novo, então usa a parte de música, a parte de enquete lá, né? De pergunta, agora tem as cenas, né? Então, tenta fazer stories criativas e está usando sempre os recursos que o Instagram fornece, beleza? A quarta dica é os destaques, né? Os stories, você pode organizar ele em destaques que ficam lá bem debaixo da bio do seu perfil, né? Você organizando isso de uma forma bem legal, a hora que a pessoa entra no seu perfil, além dela ver aquela bio bacana que você escreveu, ela vê lá embaixo os destaques importantes que você organizou, né? Então, tipo assim, ah, se você dá aula, você pode organizar um destaque de aulas, com informações das suas aulas, trecho filmado de aula sua com aluno, depoimento. Então, a pessoa entra no seu perfil, tem um destaque de aulas, clica e já vê que você dá aula, já vê como é a sua aula, já vê depoimentos, por exemplo, né? Ou shows, pode criar vários destaques, né? E você deixa tudo organizado. E aí é legal você fazer uma capinha bonitinha, né? Para o cara olhar o seu destaque e já entender, chamar atenção. Então, assim, faz os stories, ache que ele é relevante, coloque ele em um destaque, né? Agrupa tudo em destaques que façam sentido. Aulas, shows, patrocínios, etc. E deixe tudo organizado no seu perfil. Quinta dica, hashtags. Quando você faz um post ou um stories, sempre coloque hashtags. Porque quando você faz um post, o Instagram entrega aquela foto, aquele vídeo seu, para as pessoas que te seguem. Nem todas, porque o alcance é bem menor, ele não mostra para todo mundo que te segue, mas ele tenta. E quando você põe hashtags, você também atinge pessoas que não te seguem, mas seguem aquelas hashtags ou estão buscando por elas. Então, se você passa uma foto de guitarra e põe essa hashtag lá, guitarra, guitarrista, som de guitarra, quem segue essas hashtags acaba vendo o seu post por causa delas. Então, sempre coloque hashtags nas fotos e também no stories. O stories funciona como os posts do animais. Coloque a hashtag no stories também. No stories, se você não quiser que fique mostrando a hashtag, você pode escrever, diminuir ela e arrastar para o lado, que ninguém vai ver, mas acaba funcionando. O stories é meio bugado, digamos assim, tem hora que ele entrega, tem hora que não, mas ele é legal você estar pondo sempre. Pensa em algumas hashtags legais, assim, deixa anotado aí no bloco de notas. Toda vez que você te dá uma foto bacana, coloca lá as hashtags que vai melhorar bastante o alcance dos seus posts. Beleza? Sexta dica é a localização. Da mesma forma que a hashtag entrega o seu conteúdo para quem segue elas, quando você põe a localização da foto, ele também acaba entregando o seu post, o seu vídeo, para quem está naquela localização, né? Então, se você é de São Paulo, marca São Paulo, ele acaba entregando para quem é de São Paulo. Ou se você é de Brasília, marca Brasília, ele vai entregar para quem é de Brasília, ou está procurando, ou está na região. Então, é uma forma também de aumentar o seu alcance juntamente com as hashtags. Beleza? A sétima dica é o IGTV. O IGTV é uma forma de você colocar vídeo de mais de um minuto no Instagram, e que tem funcionado bem nesses últimos meses. A entrega tem sido bem bacana. E hoje em dia você consegue postar no IGTV e marcar com a prévia no feed seu do Instagram. Então, ele acaba entregando muito mais. Então, você consegue fazer um conteúdo maior de vídeo e estar postando no Instagram. Você pode, por exemplo, aproveitar aquele vídeo que você fez para o YouTube e postar no IGTV. Agora, você consegue pôr o vídeo com widescreen normal, e ele, inclusive, vira a hora que você vê o celular. Você não precisa estar fazendo a casa do IGN em cima e embaixo, a não ser que você queira. Tem gente que prefere, acha que a entrega é melhor. Então, assim, use o IGTV com essa prévia no feed, que ele tem entregado bem. Tem muita gente fazendo muito conteúdo por IGTV e tá bem legal. É uma ferramenta bem legal que você tem que usar para melhorar o seu alcance. A oitava dica é uma estratégia. Tipo assim, sempre que você fizer uma foto, um vídeo, se tiver a ver, marque as marcas ou pessoas ou perfis relevantes nesse post seu, que você pode acabar sendo repostado por elas. Por exemplo, ah, você tinha uma foto lá da sua guitarra e marca uma marca de cabos ou de cordas ou a marca da guitarra. Dependendo, eles podem repostar essa foto no perfil deles ou no Stories. E aí você acaba tendo um alcance maior, né? E às vezes trazendo seguidores e tudo mais. Tem vários perfis que, tipo, a função desse perfil é repostar pessoas. Então, se você entrar nesses perfis, você vai ver, ah, coloca a hashtag tal e marca arroba tal, que você pode ser repostado aqui. Eu mesmo já fui repostado várias vezes e, assim, sempre teve um resultado legal. Então dá uma pesquisada, vê os perfis que fazem sentido com você ou as marcas. E aí quando você postar, se você achar interessante, marque os perfis, usa a hashtag, né? E quem sabe você vai ser repostado e ter um alcance bem maior. A nona dica é poste com frequência, assim. Rede social, ela dá moral pra quem dá moral pra ela, digamos assim. Então se você quer ter um alcance maior, uma visibilidade maior, você tem que estar postando sempre. Então, tipo assim, se você puder postar uma vez por dia, poste. Se puder postar duas vezes por dia, poste. Três vezes, poste. Quanto mais, melhor. Não seja a pessoa que posta hoje uma vez, depois soma de um mês, posta de novo. Porque seu alcance não vai ser tão legal, né? Tenta fazer uma frequência que você acha que consegue cumprir e tenta fazer sempre. Ah, se você quer fazer um post por dia, então tenta fazer um post por dia. Ah não, um a cada dois, três dias? Então tá, tenta. Pensa nessa frequência e tenta manter. Quanto mais posts, né? Mais o Instagram te dá moral, digamos assim. Mais você vai ter alcance e vai ser entregue seus posts, beleza? E a décima dica é, faça lives. Quando você faz uma live, o Instagram manda tipo uma notificação para a maioria dos seus seguidores. Então, eles acabam vendo você lá e vão ver o que está acontecendo nessa live. E como você está usando o recurso de live, o Instagram meio que te dá mais um moral a mais. E acaba melhorando os seus posts também. E outra dica dentro das lives é, durante a sua live, você pode estar convidando alguém que está assistindo. Então, por exemplo, entrou um colega seu lá, você clica lá no rostinho dele e convida ele para a live. Que se ele aceitar entrar, os seguidores dele também recebem uma notificação e os seus de novo. Então, acaba que você divulga mais ainda a sua live, né? Então, assim, se possível, faça a live semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Ou algum período que você consegue cumprir. E se você conseguir fazer parcerias nessas lives, né? Combinar com um colega seu de entrar no meio, de você chamar e falar, ou fazer uma entrevista na live. Enfim, pensa em alguma coisa que você consegue chamar pessoas para você conseguir atingir os seguidores dela também. E assim, aumentar o seu alcance. Beleza? Bom, galera, essas foram as 10 dicas de Instagram que eu tenho para vocês hoje. Então, infinidade de dicas, né? O Instagram é uma rede social gigante e bem complexa, cheia de estratégias e táticas. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo e deixem suas sugestões que eu posso estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto, né? Não só de Instagram, Facebook, YouTube, enfim. E se você quer receber conteúdo exclusivo e ficar sabendo de todas as novidades, eu vou deixar um link aqui embaixo da minha lista VIP. Nessa lista VIP eu vou estar mandando novidades exclusivas sobre YouTube, sobre Facebook, sobre Instagram, produção de vídeo, guitarra. Então, clica no link aqui embaixo e se inscreve, tá? E é isso aí. Se gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo.